Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal de promoções e descontos do aliexpress mais uma super rodada para vocês aqui na semana início aí de março e a aliexpress já começou aqui com tudo tá é são vários produtos quentes que vão estar em promoção agora no dia 3 ao dia 11 de março e você vai poder aproveitar eu separei aqui os principais alguns que que tem estoque limitado que vão acabar rapidinho tá para você aproveitar se você gostar já ficar atento de olho para você poder pegar o desconto tá e tem a página que completa também ó onde você vai ter aí é vários várias ofertas com desconto que chegam aí mais de 60 por cento tá então o primeiro que tá com estoque limitado esse aqui o real você encontra ele aí de 4.114 por 2.368 celular real real GT ele já é um celular 5g né e tela amoled então a tela de alta qualidade um celular muito bom tem o poderoso processador snapdragon e é um celular muito bom aí dispensa apresentações tá e depois você vai você vai ter aqui o esse depilador que vende muito também aqui no Brasil depilador de feminino né custa apenas 146 reais praticamente para metade do preço ele é vendido aí por mais de 300 reais no mercado tá e ele é um depilador depilador aí de muito boa qualidade como você pode ver e tudo com frete graça e depois temos aqui o fone híbrido tá fone híbrido que custa aí 598 reais ele é um fone de alto padrão de alta fidelidade tá a marca KZ frete graça também tá um fone profissional aí sem fone fio de altíssima qualidade e depois você tem aqui o mouse pad para gamer tá ele cobre dá para você pôr teclado mouse ele é bem grande eu não aqueles mouse pad pequenininho não tá custa no mercado 87 reais você vai pegar ele por 28 reais apenas copo térmico tá da marca a cola é uma marca super conhecida né custa em média 200 reais para pagar por 112 90 e outro produto que tá promoção também carregador portátil portátil em média custa 100 reais carregador portátil aqui no brasil você vai pagar 26 e 54 nele tá o de 10 mil amperes depende da cor né preto ao preto a 29 90 e é o que tem aqui em estoque tá mas vale muito a pena 30 reais um carregador de 10 mil amperes dá para fazer duas recargas enfim fininho vale muito a pena o balanço digital de alta pressão é para você poder só que faz dieta essas coisas gostam desse tipo de produto né para se pesar de alta em 21 reais apenas preço muito bom atacado mesmo e se você gosta de roupa tem roupa de bermuda com três bermudas bonitas por 57 28 cada bermuda dessas você consegue vender por 40 50 reais para vender rápido se você quiser tá bom esses são os principais produtos que tá saindo hoje no super ofertas então aproveite aí para você comprar fazer economia você sacoleira sacoleira revendedor online aproveita aí para comprar para você ou para o seu próprio uso pessoal beleza galera qualquer dúvida deixa aqui no comentário e eu vejo e vocês no próximo vídeo